Música Bom, e eu continuo aqui em Trujillo, nós estamos na pousada do Cero E a dona Suzana aqui vai explicar pra gente um prato muito diferente que a gente não vê no Brasil Eu vou comer uma carne que se chama cucuio Cui chactado Como você lema isso? Cui chactado E seria sabe o que? É um tipo de um roedor Eu tenho certeza que o Jango que está vendo a gente aí não comeria de maneira nenhuma Mas eu vou comer, diz que é muito gostoso Como é feito isto? Este é um cu que se prepara a base de ají amarillo com salsa de mani Você faz um frito de cu e se lhe adiciona a salsa de cu É feito um molhinho e é picante Ela diz que tem uma, o arri é uma pimenta, então é um pouquinho picante E você acompanha com isso? Você acompanha com um arroz de trigo É um arroz de trigo Claro, ou seja, aqui em esta zona, em esta região que estamos caminhando aí na sierra Este é um plato muito típico desta zona Então, o arroz o hacemos pela base de trigo molhado Eu vou experimentar, vou dizer pra vocês que é bom Tenho certeza pela cara que está, é muito bom Jango, eu tenho certeza que você não comeria Mas eu vou comer, está muito gostoso Diria que lembra um pouquinho assim, coelho Mas é muito gostoso e um pouquinho picante Bom, estou do lado agora do Aldo Ansaldi Aldo Ansaldi, correto Que acabou de dar uma aula sobre a culinária argentina Só que ele é chileno E ele é sócio da FIC italiana e parla italiano Correto, sou chileno porque nasci em Chile Eu digo, sempre um é de onde nasce, não? Mis padres são italianos Minus e meus abuelos vinham na época das migrações Então, minha mamãe nasceu em Chile Depois, eu cresce e aos dois meses de crescendo Já me fui a viver na Argentina Me surgiu a primeira possibilidade de trabalho E como é? Hacer aulas para os chicos é uma coisa Estar aqui com outros grandes chefes Como se sente de falar para eles? É totalmente distinto Nosotros, eu na minha escola personalmente Por exemplo, tenho cursos para chicos que estudiam Para que querem ser cozinharos E temos adolescentes que são chicos para estudiar Mas quando tens que dar uma classe para profissionais Ou para maestros Realmente, eu acho que é o desafio mais importante Porque tens que cuidar mais os detalhes O vocabulário, a técnica Então, é como, a ver Não te posso negar que te pones um pouco mais nervioso Porque não é o mesmo A primeira vez que dei clases E vi sentado frente a mim Um grupo de chef Dije, que hago aqui? Que hago eu cá? Dije que, pero de alguma forma Salimos adelante E eu acho que o secreto É relaxar, disfrutarlo E compartilhar como par, não? Me parece que isso é importante Porque todos começamos de alguma forma E fomos crescendo Então, me parece que é lindo E a parte boa deste Festival Internacional de Gastronomia É a amizade e conhecimento De aqueles que estão aqui, não? Isso me parece algo interessantíssimo, não? Recién o dizei na classe Eu acho que a gastronomia é tão maravilhosa É tão extensa, não? Que dá a possibilidade Eu me considero um afortunado na vida Realmente, de poder fazer o que me gusta Porque eu gosto Porque eu tenho a possibilidade de viajar Me fui viajando Conhecendo diferentes amigos Chefe E fui perteneciendo a associações Como a FIC, por exemplo Em Brasil Que estuve com Bruno Com Carlos Com vocês Realmente é um grupo maravilhoso De profissionais E vai formando parte disso E daí surge outra coisa Surge outro viaje Surge outro festival Realmente é muito lindo E vai ser de fruta Bom, eu acabei de participar De uma demonstração aqui De um bobó de camarão Eu queria que o Carlos Na verdade foi ele que fez o prato Eu só o auxiliei Explicasse como é que os chefes Da culinária italiana Da FIC italiana Estão aqui no Peru Falando sobre culinária brasileira É, porque Acima de tudo Nós somos brasileiros E eu não me sentiria bem Estar em outro país Representando a culinária italiana Por isso que foi convidado Os chefes italianos Nós representamos A cozinha italiana No Brasil Fora do Brasil Não temos essa autoridade toda Fala um pouquinho Sobre esse bobó de camarão Que é um prato Que representa bem O nosso povo É, ele representa 100% A Bahia E 60%, 70% O Nordeste do Brasil Porque o Nordeste todo Pratica esse tipo de cozinha E o bobó de camarão Pelo que eu tenho visto Aí pelo mundo É o prato mais apreciado De todos que eu fiz Agora estou ao lado Da chefe panamenha Raquel Pou Ela deu uma aula Muito divertida Uma aula assim Mais alegre Mais descontraída Ela entende um pouquinho De português E eu vou fazer Uma pergunta para ela O Panamá Que passa tanta gente Passa milhões de pessoas Para o Panamá Está preparado Para a gastronomia Mais moderna Gastronomia Mais contemporânea Bom, em isso estamos A ideia é Poder atender A todos os turistas Que estão vindo a Panamá E eu acho que cada vez Temos melhores restaurantes Mejores chefs Gente mais preparada E melhores conceitos também Porque os restaurantes Também são conceitos Então sim Eu estou segura Que cada dia Panamá está mais preparado Para receber Todos os turistas que vêm Na sua aula Explorou os doces Porque quase todos Querem fazer um prato salado Para dar um prato mais requinto Usou duas ideias E dê uma degustação Para os chicos Que estão aqui Como é essa ideia? Bom, duas coisas Uma, a mim me encanta A pasteleria Porque se tu faz um pollo Ou uma carne Tu le podes agregar Oregano Ajo Cebolla O que tu queras É o teu conceito Mas a pasteleria É mais química Tu sabes Você tem que saber Que é o que estás fazendo São fórmulas É mais exatas Más que dizer recetas Realmente é uma fórmula Fórmula Sim Então, porque Como reaccionam Os ingredientes entre si É muito importante Isso é o que a mim Me apasiona De a pasteleria Em quanto a apresentação Muitas vezes esperamos Até o final Para provar os platos E tens um plato E 100 pessoas Tratando de atacar o plato Então, é mais fácil Quando damos A provar as coisas Primeiro Já a gente Está tranquila Já comaram Já estão tranquilos E quando você faz a preparação Já sabem Que é o resultado final Além disso Muitas vezes As coisas não resultam Como um quer O horno Não calienta O suficiente Então, também é um secretito Para poder Tener as coisas Por adelantado Aunque te dê tempo Durante o seminário De fazer as coisas Sempre é bom Tener um plano B E ter as coisas Listas de antes Então, é isso Está vendo como a gente aprende? A gente aprende Eu vou pegar essa ideia E vou adotar para mim É bom a gente viajar Porque a gente sempre Temos grandes ideias Obrigada Obrigada a vocês Tchau 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 Tchau